Agora, uma das coisas mais legais em análise de algoritmo é que a gente consegue ver técnicas de projetos de algoritmos. Infelizmente, não tem ali uma fórmula mágica para resolver problemas, então, toda vez que a gente se depara com algum problema, o que a gente pode fazer é pensar em, claro, pensar em ter alguma ideia nova, mas a gente, em geral, tenta usar o que a gente já sabe em cima daquele problema. Então, será que tem algum outro parecido que eu poderia usar uma técnica para resolver esse problema aqui? Ou será que, se eu resolver um outro problema primeiro, esse aqui fica mais fácil? Ou, então, a gente tenta usar alguma dessas técnicas que são as mais principais, tá? Tem várias outras, claro, mas essas são as que a gente costuma ver em qualquer curso de análise de algoritmos. Então, a gente tem aí a técnica de divisão e conquista, o algoritmo clássico que a gente vê quando a gente estuda essa técnica é o merge sort, né? Então, para fazer ordenação, mas ela é uma técnica genérica. Eu tenho um problema, vou dividir ele em problemas menores, né? Eu vou ter uma entrada de um problema, vou dividir ela em entradas menores, vou resolver essas entradas recursivamente e depois eu vou combinar elas em uma solução para a minha entrada original. Essa, basicamente, é uma técnica de recursão, tá? Eu coloquei aqui recursão porque a divisão e conquista a gente costuma pensar que eu vou ter pelo menos duas partes menores da entrada original. Outra técnica é a de algoritmos gulosos. Os algoritmos clássicos que a gente vê aqui é um algoritmo para o problema da mochila fracionária, que a gente vai ver no vídeo futuro. Tem alguns algoritmos de engrafos aqui também, que a gente costuma ver, por exemplo, cruzcam, tá? Então, são algoritmos clássicos que a gente vê na disciplina de análise. A ideia de um algoritmo guloso é, bom, para construir a solução, eu preciso tomar decisões. Então, eu vou tomar a decisão que me parece melhor nesse momento, tá? Então, é chamado de guloso por isso. Talvez o nome em inglês faça um pouco mais de sentido do que a tradução, mas que é o grid. Mas a ideia é essa. Eu estou olhando aqui localmente o que eu tenho e essa parece ser a melhor decisão que eu poderia tomar e eu vou tomar essa decisão. Se lá na frente eu tiver a solução melhor, ótimo. Senão, paciência. E, por fim, programação dinâmica, que no fundo é uma divisão em conquista, só que com uma memória extra, tá? Onde a gente, ao invés de ficar aplicando a recursão indefinidamente, toda vez que a gente encontrar um problema, uma instância menor, a gente vai primeiro olhar se a gente já não calculou aquela solução para aquela instância menor, e isso vai estar armazenado em uma tabelinha lá. Então, programação dinâmica também tem essa ideia. Eu tenho um problema, uma instância inicial, vou dividir ela em instâncias menores, vou calcular a solução para essas instâncias menores. Talvez já tenha calculado, então eu vou olhar em uma tabela para ver se eu já calculei. E com a solução dessas instâncias menores, eu vou juntar e vou criar uma solução para a minha instância inicial. Algoritmos clássicos aqui também são o algoritmo para o problema da mochila inteira, que a gente vai ver. E com relação a grafos, tem um outro clássico aqui, que é o algoritmo de Floyd-Warshall. Mas a gente vai ver isso em vídeos futuros aqui. Todas elas têm um pouquinho de ideia de recursão. Eu coloquei aqui recursão, não é algo que a gente vai ver explicitamente, mas recursão está em tudo, certo? A ideia é, eu tenho um problema, tento resolver um problema menor para me ajudar a resolver o problema maior, a instância maior, tá bom? Em geral, a gente usa aquelas técnicas ali para resolver problemas de otimização, tá? São problemas que a gente tem algumas restrições iniciais e várias soluções possíveis, que a gente chama de viáveis. Então, por exemplo, você tem uma fábrica, você tem que decidir quais itens você vai produzir. Você não pode produzir todos os itens de uma única vez, porque uma certa máquina é necessária para dois itens diferentes. Então, ou você usa a máquina para o primeiro item ou para o segundo, né? Então, você tem algumas restrições aí físicas, né? De não poder produzir tudo. E aí, você tem várias soluções viáveis. Ah, eu consigo produzir hoje cinco itens do tipo 1, dez itens do tipo 2, ou então eu poderia produzir seis itens do tipo 1 e nove itens do tipo 2. Então, tem várias soluções aí que são possíveis, a gente chama de soluções viáveis. De todas essas, em geral, você vai atribuir um custo para cada uma delas, né? Um valor. Então, a gente tem uma função aí que atribui um valor para cada solução. Então, se eu escolher produzir cinco itens do tipo 1 e dez itens do tipo 2, eu vou ter um determinado lucro. Se eu escolher uma outra possível solução viável, eu vou ter um outro lucro. Eu gostaria de ter um lucro máximo, né? Então, isso me indica qual seria uma melhor solução, né? Então, ter uma função que atribui um valor para uma solução me ajuda a decidir qual delas é a melhor, né? Já que eu tenho tantas, eu gostaria de poder decidir a que for melhor para mim. A gente chama essa aí de função objetivo, né? Então, está relacionada com o seu objetivo, no caso aqui dos exemplos que eu estou dando, um lucro, né? Mas não necessariamente eu vou sempre estar querendo maximizar alguma coisa, né? Nesse exemplo, a minha função atribui um valor de lucro, então eu quero maximizar meu lucro. Se a minha função atribui um valor de custo, provavelmente eu vou querer minimizar os custos, né? Então, produzir aqueles itens daquela forma vai me causar um certo custo, porque eu vou ter que gastar com material, enfim. E aí eu atribuo um valor relacionado a custo e aquilo vai diminuir, eu vou querer minimizar o meu custo. Uma solução, dentro de todas as soluções viáveis, pode ter uma ou mais que produza aquele melhor valor da sua função objetivo. Aí a gente chama ela, ou elas, né? De solução ótima. Então, nem sempre a gente vai ter uma única solução ótima, mas pelo menos uma a gente vai ter. É aquela solução que minimiza ou maximiza a sua função objetivo. E uma coisa que eu vou acabar falando bastante é problema ao invés de instância do problema. É até o que eu estava falando no início. Eu tenho um problema ou uma instância do problema, e aí eu vou diminuir isso, reduzir ela, quebrar em problemas menores. Então, quando eu falar subproblema ou problemas menores, no fundo o que eu estou dizendo é uma instância ou várias instâncias menores do problema, tá? A gente costuma usar bastante essa nomenclatura de problema e subproblema aqui. E agora um último aviso. A gente vai ver isso, e conforme a gente for vendo eu vou relembrando, né? Mas as análises que a gente vai fazer aqui vão envolver manipular ou visualizar uma função, uma solução ótima, sem necessariamente conhecer essa solução, né? Eu tenho um problema para resolver, eu gostaria de encontrar a solução ótima para ele. Eu não... Se eu soubesse qual é a solução ótima, eu não teria mais um problema, né? Então, a questão é essa. A gente não sabe qual é a solução ótima. Agora, ela é uma solução para o meu problema. Então, eu... Quando eu determino qual é o meu problema e qual é a cara de uma solução, eu sei qual vai ser a cara de uma solução ótima. Então, no problema que eu estava falando ali, né? Você tem que determinar valores para os itens que você vai escolher. Então, ah, o item 1, eu vou escolher x1 desses itens para construir lá na minha fábrica. Do item 2, eu vou escolher x2 itens, né? Então, qualquer solução vai ser dada por dois números, que é a quantidade de itens duplo do primeiro que você vai produzir e a quantidade de itens do segundo. Então, mesmo que eu não saiba qual é uma solução ótima, eu sei que ela vai ter essa cara, dois números inteiros, tá? Então, é nesse sentido. Eu também sei que x1 aqui, x2, né? Quando eu aplico a função objetivo aqui nesses dois valores, vai dar um valor, né? O lucro que eu iria obter ao construir esses dois itens. E se eu sei que eu estou falando de uma solução que é ótima para esse problema, eu sei que o lucro que eu vou obter com essa escolha aqui vai ser com certeza maior do que o lucro de qualquer outra escolha, né? De qualquer outra solução. É a definição de ser uma solução ótima. Então, é isso que eu estou querendo dizer quando eu coloco aqui, né? A gente vai manipular uma solução sem conhecê-la, tá? A gente não sabe exatamente quais são os números que estão aqui, se é 5, se é 10, o que que é. Mas eu sei que são números e eu sei que eles me dão um valor objetivo que é o melhor possível de qualquer outra, quando comparado com qualquer outra solução, tá bom? É isso que eu estou querendo dizer que eles me dão um valor positivo. E aí E aí Obrigado.